E virar um MC, eu vou conseguir, vou conseguir Subir nos palcos e virar um MC, eu vou conseguir, vou conseguir Subir nos palcos e virar um MC, acordei de manhã cedo e fui logo trabalhar Com a vontade tão louca do rap, eu cria 12 horas da tarde Não queria saber de almoço, só queria criar um rap Fui pro meu canto no 24º andar, vendo as paisagens loucas da avenida beira-mar E minha mãe me incentiva pra caralho, porque ela sabe que na rima eu destravo E no meu bairro geral já fala assim, o irmão do rap, manda aí o gaspazinho Eu vou conseguir